Ontem o Sebrae realizou a primeira rodada de negócios presencial, desde o início da pandemia não acontecia a rodada de negócios presencial e ontem então o Sebrae voltou a realizar esta rodada de negócios que é importante para fomentar a economia de Três Lagoas. A Day Oliveira acompanhou como foi a rodada aqui em Três Lagoas. Além das negociações estratégicas por meio do networking e troca de informações para fomentar os negócios empresariais, a rodada de negócios é uma oportunidade para quem investe e acredita no desenvolvimento da cidade. O objetivo é fomentar a economia e fazer a conexão de pequenas e microempresas com as maiores consideradas âncoras. Para esta primeira rodada de negócios presencial do Sebrae em Três Lagoas, após o período crítico de pandemia, 14 empresas âncoras se cadastraram. Mais de 8 milhões de negócios futuros foram gerados. Bom, é o nosso primeiro evento presencial este ano com modalidade de negócios, de fomentar a economia, essa retomada tão importante para as micro e pequenas empresas. E nós iniciamos a rodada de manhã com 14 âncoras presentes, todas fazendo bons negócios junto com as micro e pequenas empresas de Três Lagoas e da região. Tivemos negócios promissores. O Sebrae abriu 60 vagas para a inscrição das empresas interessadas, mas o número de participantes foi até um pouco maior, 62 no total. Nós acreditamos e trabalhamos para fomentar o fortalecimento da economia. Então há também uma demanda espontânea procurando o Sebrae, esperando eventos desta modalidade para poder fazer novos contratos, novas negociações e fomentar o comércio local. Há pouco menos de duas horas de encerrar o evento, já haviam sido fechados 463 mil reais em contratos entre pequenas e micro empresas com as empresas consideradas âncoras. Para a Eber, a rodada vem para alavancar a economia, proporcionando crescimento para o mercado interno. Temos uma oportunidade muito grande de crescimento no segmento, tanto no comércio local, industrial, e o aquecimento vai voltar a surgir e já estão aparecendo os indícios disso. Esperamos que no decorrer do final deste ano, início de 2022, a gente já possa sentir, tanto economicamente, dentro do nosso perfil de negócio, possa sentir a imersão da crise que nós passamos. O empresário expressa que mesmo diante das dificuldades da pandemia da Covid-19, muitas empresas tiveram crescimento no período de crise. Durante a pandemia tivemos crescimento de muitas empresas e mais, tivemos muitas empresas que vieram de fora e se instalaram acreditando que seria muito possível essa oportunidade de alavancar dentro do município. A opinião também é expressa pela gerente regional do SEBRAE sobre o celeiro de oportunidades que Três Lagoas representa. Eu acredito que existe uma conexão nesse mundo corporativo, né? E o encadeamento produtivo, ele se dá com essa necessidade que uma grande empresa instalada aqui em Três Lagoas, ela precisa desencadear novos negócios com outras grandes empresas. E esse é o atrativo. Imagina que o transporte, todas as nossas empresas precisam de transporte. Então, empresas de transportes estão vindo para Três Lagoas como em outros segmentos. Três Lagoas é sim o celeiro de oportunidades hoje de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.